Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou fiscal aqui e eu tô vendo que vocês faz muito tempo que estão sentados aqui e tem que ter um cartão marrom. Eu? Cartão marrom? Sim, não tem igual o que fica no carro? O cartão? Então, aqui ó, esse banco tem que ter um cartãozinho marrom pra estar sentado. Mas aqui é uma praça pública. Não, mas agora... Então, tem a fiscalização. Você quer ver o cartãozinho? É igual esse daqui, ó. Igual esse. Igual esse cartão. Você nunca viu? Você nunca viu? Você nunca viu esse cartãozinho? Cartãozinho aqui, ó. Cartãozinho. Nunca viu? Oi, tudo bem, gatinho? Como você chama? Alisson. Oi, Alisson, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu te achei muito gatinho. Muito obrigada. Você quer dar uns amassos? Com certeza. Você não é casada, não? Não, não sou casada, não. Eu tô com meu carro aqui. A gente entra pra ninguém ver. Vamos? Vamos, vamos. Ai, que delícia. Entra aí. Já vou entrar. Oi, bebê. Fica bem? Dá uns amassos na minha amiga aí. Dá uns amassos na minha amiga aí. Não, 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 não. Volta aqui, bebê. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, bebê. Volta aqui. Oi, gatinho. Oi, gatinho. Tudo bem? Pronto, gente. Como você chama? Ricardo. Ricardo. Nossa, eu te achei muito gatinho. Você também me ligado. É? Você não tá afim de dar uns amassos, não? Eu tô agora. Eu tô com meu carro aqui. Vamos entrar pra ninguém ver? Então, vamos. Pode entrar. Eu vou entrar do lado de lá, tá? Eu tô com a minha amiga. Você não vai sair, bebê. Você não vai sair, bebê. Você não vai sair, não. Vem aqui, bebê. Vem aqui. Pois não, o que vocês querem comer? Queria coxinha e um suco. Suco de laranja natural, pode ser? Pode ser. Tá bom, só um minuto. Com licença. Com licença. Obrigado. Licença. Você gosta de coxinha, né? É. Olha, a gente tá com uma promoção, não sei se vocês gostam de doce, é o sonho da casa, né? O sonho caseiro que a gente tem aqui. Quer que eu traga pra você experimentar, eu já busco a conta. Não pode, não é caro não, tá? Tá, dois reais. Só um minuto. Bom, como eu tinha falado do sonho da casa, aqui ó, o sonho da casa. O que é isso, moça? Ó, sonho da casa. Não, 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 não. O que é isso? Não, o sonho da casa. O que é o sonho da casa? Você tá louco? Parou, o que é isso? É absurdo esse. Mas você não falou que queria? Mas você não falou que queria o sonho da casa? Não, eu falei doce, moça. Não, calma aí. Você falou, eu falei o sonho. Você é pelada aqui, que é isso? Você não pergunta o que sonho era? Você é um pouco vergonha, minha filha vai se vestir. Ó, moça, você gostou? Gostei, mas eu vou fazer. Gostou, gostou. Gostou, ele gostou. Mas ele gostou. Gostou, não tem essa... Não, mas como é que eu fico nessa? Só que é uma palhaçada. Não, o que você fez comigo só é mancada. Porque eu fico... Vamos lá, vamos lá. Oi, moço. Tudo bem? Ótimo. Você tem certeza que você tá bem? Tenho. Certeza? Absoluto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não. Só você que é feio mesmo. Eu? É. Quero ser o maior arrumado desse jeito. Você que é feio. Nossa, que cara feia. Oi, moço. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Pode. Você tá bem? Tô, graças a Deus. Você tem certeza? Absoluto. Você não tá sentindo nada? Posso dar uma olhadinha? Pode. Rapidinho. Ah, é só você que é feio mesmo. Você que é feio. Oi, moço, tudo bem? Oi, tudo. Posso falar com você um pouquinho? Desculpa te abordar assim, né? É que eu moro aqui há pouco tempo, eu sou viúva, né? Moro só eu e minha bebê aqui. E então eu tô precisando fazer as coisas de casa. Olha a sujeira que tá aqui, não consigo fazer nada. Porque ela fica triste lá dentro, não quer sair pra rua. E aí eu fico triste pra deixar a minha bebezinha sozinha, né? Você não ficaria com ela cinco minutinhos? Eu não posso, senhora. Eu tenho que ir embora. É que eu faço a comida, você já comecei com ela. Mãe, arrumou alguém pra cuidar de mim, mãe? Ai, filha, vem cá. Arrumou alguém pra cuidar de mim? Ela é a minha filha, ela é a minha bebê, entendeu? Ô, bebê, deixa eu falar, ele não quer. Só ela. Não, você falou que não queria, meu amigo. Mas se for só dez minutinhos, espera. Não, não, agora eu que não quero, meu bem. Pode deixar que eu olhe. Se você, 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 não, agora eu não quero. Minha filha, entra pra cá, bom, mãe. Deixa eu falar, não, não, agora eu não quero. Você falou pra minha bebê que não queria que ela ficasse com você. Agora você quer? Não, agora serve seu entero aí que a gente fica aqui, filho. Agora fiquei triste. Vai, serve seu entero lá. Procura outra bebezona, que essa aqui você não vai ter, não. Oi, tudo bem, moço? Será que você pode me ajudar? Posso. Eu queria fazer um negócio lá pra minha cama. Nossa senhora. Você pode me ajudar? Posso. É um negócio muito bom. Você vai gostar. Ah, demais. Vamos lá, então. Vem. Ai, vem, moço. Vamos fazer um negócio muito bom nessa cama, hein? Ó, do zeitão? Não. Pra você levar? Não quer? Não, eu pensei que não ia fazer outra coisa, não. Pra você levar ela. Você não gostou? Ainda te dou lençol de brilho. Não, gostei de você, não da cama. Ah, mas você tá com a mente muito coruída. Vamos rir, vamos rir. Voltamos em 30 segundos. Não. Aí, mano, aí, mano. Na moral, para, para. Quietinho. Não, não se mexe. Não se mexe, velho. Fica na moral. Não quero que você se mexa, certo? Entendeu? Tinha uma abelha em você aí. Quase te picou, cara. Não, não, maluco. Não, tinha uma... Não, cara, eu te ajudei. Tinha uma abelha. Eu tô atrasado, você tá parando o bagulho. Cara, eu tô ajudando você. Não tem brincadeira aqui no bagulho, não, rapaz. É brincadeira. Você prefere tomar picada, então? Você gosta de tomar picada, então? Que barulho, que barulho. Tá bom, então. Beleza, valeu, valeu, valeu.